Põe o ar inteiro pra essa mulher Põe o dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Quero ser o motivo da tua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Quero ser consolo da tua tristeza Quero ser a vida no seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela, sei que posso ser Serás a mulher querida, a mãe de minha vida Vão pagar o preço e a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momento Quero ser momento de felicidade Que a cada morte vier nos separar Vão ficar as marcas do amor e sofrer Vou olhar por mim aonde estiver Como vou por ti pro resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Quero ser o que vou sofrer Serás a mulher querida, a mãe de minha vida Alivee quer, não posso ficar Talvez que temITCH É o que eu vou sofrer Se a que eu fico sofrer Liza é a mulher querida, a mãe de minha vida Eu vou morrer É orê que eu fico sofrer Por ti Se a que eu fico socrete